Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Magno Solari, professor aqui do Ilustrar Curso de Desenho e estava separando um desenho para fazer, para postar aqui essa semana e decidi fazer esse personagem que está em super evidência, que é o Venom que é um personagem super enigmático também, gosto pra caramba do Venom e, bom, antes de mais nada, peguem lápis, borracha e papel para ver como é que vai ficar esse desenho aqui só o Venom, então vamos lá bom, é isso aí, então como a gente vai fazer o Tibi, ele tem proporção de duas cabeças isso quer dizer que tanto a cabeça quanto o corpinho terão o mesmo tamanho eu gosto sempre de fazer essa estrutura em palito e depois eu venho engrossando as pernas e os braços por último, dando o formato nas mãos e nos pés quando há necessidade, né? depende de cada personagem que a gente vai fazer depois a gente pode começar já colocando os detalhes no caso do Venom aí, ele tem a boca gigantesca, né? então eu tive que fazer ela bem exagerada mesmo para que fique com essa expressão dele, né? uma expressão bem exagerada mesmo, bem caricata aí já marquei a parte da língua e depois a gente vem marcando os dentes e como o Venom é um personagem bem diferente mesmo, então assim eu tive que colocar um excesso de dentes ali algo bem fora do normal mesmo, né? sempre desenhando claro às vezes no vídeo eu tenho que desenhar um pouco mais escuro mas quando você estiver treinando procure sempre desenhar claro para você poder apagar e não ficar aquelas marcas, né? é uma dica básica, mas é que a gente costuma cobrar sempre aqui no curso de desenho porque sempre tem alguém com a mão um pouco mais pesada então a gente acaba tendo que estar sempre cobrando isso daí ó, ele tem uma aranha no peito também então tem que tomar bastante cuidado nessa parte, ok? finalizada essa parte do rascunho, eu comecei a fazer a parte do contorno na parte de fora eu usei uma caneta grossa e na parte de dentro eu usei uma caneta fina para fazer os detalhes da mão também usei a caneta fina para deixar tudo bem pontudinho, né? e como ele é um personagem escuro eu marquei aonde seriam as partes de sombra e comecei a fazer o preenchimento com a mesma caneta grossa para dar o efeito da textura do Venom aí eu acabei usando a grossa e fazendo uns pigmentos terminada essa parte com a caneta agora eu comecei a fazer, estou usando aí agora um lápis de cor cinza escuro não sei se no vídeo dá para perceber essa diferença, tá? mas eu usei o cinza escuro então eu venho preenchendo toda a parte com o cinza escuro para dar uma diferenciação aí nessa parte da pele dele, né? como é um personagem bem escuro não posso usar o preto, tenho que usar o cinza escuro para tentar dar um contraste aí no personagem agora eu venho marcando com um azul claro essa parte de luz, né? da pele dele e venho usando vermelha para fazer essa parte da língua esses lápis que eu estou usando hoje é um lápis novo da Faber-Castell, né? pré-lançamento que é o Super Soft que é um lápis que eu tenho usado cada vez mais porque ele tem uma facilidade de misturar uma cor com a outra muito grande então assim, recomendo, super recomendo mesmo esses lápis da Faber bom, praticamente essa parte de lápis de cor está finalizada bom, agora eu estou usando a parte de tinta eu usei nanquim branco e um pincel zero para fazer essas pintinhas em branco, né? e dá todo um destaque no desenho achei que ficou bem bacana essa parte se você não tiver nanquim e pincel pode usar também uma caneta gel branca que vai ficar um efeito bacana também, tá? reparem como dá uma textura bem... bem viscosa, né? uma textura bem estranha, assim mas achei que ficou bem legal e para dar um charme eu joguei um contorno ao lado dele para ficar meio com aspecto de... de sticker, assim, para ser um adesivo, né? é... bom, então a parte do personagem já está finalizado também coloquei todos os detalhes que tinha para colocar agora sobrou a parte do nome, né? eu passei na luz para agilizar aí o processo no vídeo dá para fazer a mão também, caso você queira se você tiver uma mesa de luz e preferir também fica a seu critério, né? eu usei o vermelho para dar um contraste bacana com a... com a língua e para fazer essa parte eu usei canetinha é uma canetinha da Acrilex super simples de... de comprar tem várias papelarias aí não é um material difícil de encontrar e depois eu... para sombra aí eu estou usando o marrom e como eu gostei tanto do efeito aí do branco, né? eu estou usando ele também na... na fonte aí, na letra, né? é... acho que vai ficar bem legal bom, pessoal chegamos ao final de mais um vídeo espero que tenha dado certo o desenho para você aí se não deu certo continue praticando, tá? a prática tem que ser diária se gostou dá um like se tiver um amigo desenhista também compartilha para ele para que ele possa desenhar o Bellum junto com a gente não esqueçam de me seguir nas redes sociais que sempre eu estou postando alguma coisa lá e até a próxima beleza? valeu! valeu!